Fala galera, hoje vou passar pra vocês a música My Baby Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Depois passo as notas, mostro como fica a música e no final passo o ritmo, beleza? Solo é esse aqui, ó Lentamente, olha só De novo As notas da música serão Dó sustenido menor O Si Pode fazer o Si com nona pra ficar mais fácil O Lá, maior Sol sustenido com sétima Música fica assim Música 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 Que ritmo que eu usei foi esse? Olha só, pra baixo, agora pra cima, abafa, pra cima e pra baixo, começa de novo, volta pra baixo Música 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 Música